E esse é o nosso Destaque de hoje, olha só! O Destaque LS de hoje vai para a família Desajacomo, uma família tradicional no cultivo de café e que agora está com mais um LS para sua frota. E esse, sem dúvida, vai fazer a grande diferença na lavoura. É o trator MT7 de 90 cavalos com o motor Perkins 4 cilindros turbinado, com 1,45 de largura e com um gostinho diferente. O primeiro trator da linha MT7 vendido pela JA Máquinas e o primeiro do estado de São Paulo também. Parabéns à família Desajacomo e sucesso nos negócios! LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Parabéns à família e também à LS Tractor. Nosso muito obrigado por oferecer sempre os preços ao nosso produtor todos os dias. Música Música Obrigado.